Como é que é, malta? Estamos aqui na segunda noite, não é? Tentativa número 500 de gravar isto. É de gravar, não de passar, tá? E de gravar também. De passar não, mas de gravar? Ora bem, eu já contei mais de 500 vezes a burrada que eu fiz com os vídeos, não vou contar outra vez. Ah, contou então já que estás com o praguiço. Bem, aqui o Dr. Macumba então conseguiu a obra de arte de fazer os vídeos bugarem quase sempre. Eu não tenho culpa porque o programa não aguenta as minhas Macumbas. Ah, mas ainda assim, o vídeo mudou umas não sei quantas vezes. Primeira vez o vídeo corrompeu. Da segunda vez a gente foi lá tentar gravar de novo então. Aparecia assim um quadrado preto e depois vinha um cantinho minúsculo, havia resolução minúsculo. Aparecia o vídeo só assim. Era uma tela toda preta e o vídeo aparecia só ali a um cantinho. Ah, a resolução estava a minúsculo, uns 640 para aí. É? Por aí. Aí, terceira vez, o... como eu não sabia se estava a gravar, então sai no meio do jogo para ver se estava a gravar. O ficheiro corrompe. Yep. Quarta vez. A gravação buga do nada. Yep. E esta aqui é a quinta. E esta aqui é a quinta. É? É como eu disse, gravação número 500 é só adicionar os dois zeros à frente do 5. Então gravação número 500 menos os dois zeros à frente. Não. Não. Então gravação buga do nada e vai sair, só para avisar. Não queres esperar pela chica que é para os prender os dois na sala? Não. Nem tem para a prender mais. Há algo. Ah, então bora. Bora, entra. Vai pelos videojogos. Oh, ai. Estou atrás de mim. Bora vulgar a energia. Ah, já vulguei? Ah, já vulguei? Ok. Uhum. Olha-me em baixo. É, já vi. Não sei porque, mas estou sentado em cima de ti. Olha para mim. Mas estou a ter uns guisados de coelho e churrascos de frango. É, eu sei. Acho que não fizer muito bem. Não. Bom. Não tem muito mais o que fazer nesta noite. Basicamente. Só estou dizendo a louca que eu acho que eu vou sair daqui. Vou sair desta sala e sair a correr. Porquê? Porque sim. Só para ter um pouco de emoção. Está baita a pôr. Porque? Não vai ser positivo? Mas eu vou tentar. Não pode ser. Não pode ser de novo para mim. Você estava no game de natal. Estão aí? Sou o Harry Potter Acho que comi muito feijão Sai de foda Ah, temos que estar uma arvejada depois dessa Já que tenho que ir lá agora, quer ver Vamos dar uma arvejadinha agora? Arvejadinha, oh caralho Seja Deu para o fechado É O Francis é que é gordo e se calhar com o Francis já não dá Ah, na fera Bora um churrasco de pinto Claro Pensando bem acho que não Guisado de coelho Deixa para lá, deixa para lá Ainda tudo de arreio Depois do ultimo Que isso? Ela ouve esta porta a abrir e já veio correr É, não perde-me É oportunista É como todos aqui, Foxy e Freddy No momento o... o Freddy É mesmo O Freddy Freddy é o mais oportunista, vou te contar em Fica lá de Zé Campinho ali no meio É É O que música é? Então mudaste a cor do teu fato para rosa Não Porquê? É que está a fazer castanho Nem sei fazer castanho agora que eu estou a pensar Está preto O castanho? Preto Agora sim estava castanho E isso aí? Deixa se pecar, deixa se pecar, oh pronto Caguei-me demais Ai 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 Ficaste a sair um pouquinho da sala? A seguir, a seguir tem que ir ao sentir meia Vamos esperar isto ficar seguro Seguro Você ainda tem emoção mesmo Aqui está alguém Está a Bonnie e aqui está a Chico Entra um e o outro Estou-se africosamente Sai Bora Bora Bora, bora, bora Vamos nos separar para morrer mais rápido Ok, boomer Ok, boomer Sabes o que é que é um boomer? É, eu sei É aquele zombie do Lost 4D Também, também, mas tem outro significado Aqueles velhos que não gostam nada que é novo Tem que ser tudo das cenas velhas, estás a ver? Ah, então eu conheço muitos boomers Uh, fui, fui Ah não, encurrelei-me Encurrelei-me Enqunecolei-me a mim mesmo É que tu foste para a salva, mano Pensava que a porta estava aberta Tá bom É que a porta estava aberta Olha aí, o gajo é o flash a mover as pernas, olha aí. E eu pensava que eu tinha-me cagado muito na sala, afinal foste tu, mano. É, foste tu. Bom, a noite é acabada, ok, agora vou lá gravar a quarta. Tchauzinho, mal.